Música Muito bom dia pra você que está aqui acompanhando a programação da TV Mar. A gente vai iniciando mais um TV Mar News nessa manhã de terça-feira, 3 de agosto. E pra você que está aqui acompanhando a nossa programação, você está precisando sair de casa? Não quer perder o TV Mar News? Não tem problema? Baixe o aplicativo da TV Mar no teu celular e você vai ter toda a nossa programação bem aqui, na palma da tua mão. A gente também está passando ao vivo lá no portal Gazeta Web, o endereço que você já conhece muito bem. Então acessa comigo, www.gazetaweb.com. Você vai acompanhando toda a nossa programação ao vivo e vai também se mantendo muito bem informado no maior e melhor portal aqui do nosso estado. E a TV Mar, é claro, está presente também nas redes sociais. Então você pode seguir a gente no Instagram, também no Facebook e acompanhar a gente lá no nosso canal do YouTube, onde você vai poder ver e rever as nossas matérias, entrevistas, programas e reportagens especiais. E a gente sempre inicia o nosso programa lembrando que o TV Mar News é um oferecimento do plano de saúde AP Vida. Aquele plano de saúde completo para toda a família, com cobertura odontológica, que agora também te dá a possibilidade de acompanhar o resultado dos seus exames, fazer marcações de consultas e as próprias consultas da tua casa, na segurança da tua casa, através do teu celular, do teu computador ou do teu tablet. Se você ainda não tem plano de saúde, então, faz AP Vida. Esse aqui é saúde para valer. E a gente, é claro, também não pode perder o hábito de abrir o jornal aqui nas nossas manhãs. Vamos abrindo, então, o tradicionalíssimo jornal do nosso estado, Gazeta de Alagoas. Acessando www.gazetadealagoas.com.br, a gente confere aqui os principais destaques para a manhã de hoje. TSE pede ao STF que investigue o presidente. Pandemia de coronavírus, variante gama, predomina em Alagoas, com aumento de mais de 51% dos casos. Estado tem mais de 222 mil pessoas curadas de Covid-19. E Maceió aplica hoje doses em pessoas a partir de 26 anos. A área da saúde contratou quase mil profissionais. Sintel diz que fiscalizará escolas após retomada. Mulher de 33 anos morre de dengue hemorrágica. E a gente já vem conversando, mostrando para vocês também, gente, a importância de a gente não descuidar em relação à dengue. Essa pandemia do novo coronavírus tem feito a gente esquecer um pouco as demais doenças. Mas a gente precisa estar bastante atento, porque nós estamos exatamente numa época endêmica, tá bom? Ventos fortes derrubam árvores e causam morte aqui na capital. Mercado de trabalho gera 14,3 mil vagas com carteira assinada em um ano em Maceió. E Dia dos Pais deve elevar em até 30% vendas no mercado. Coisa boa! O movimento no aeroporto de Alagoas cresce 24,4% em seis meses. Esses são os destaques aqui da Gazeta de Alagoas. Você pode acessar www.gazetadealagoas.com.br para ver mais informações. E a gente agora fala sobre curso profissionalizante. É que a Escola Técnica de Artes Taufal está abrindo inscrições. E quem traz detalhes para a gente a respeito disso é Viderlan Araújo. A riqueza das Alagoas também no que diz respeito à arte, à cultura, folclore. E a ETA, a Escola Técnica de Arte da Universidade Federal de Alagoas, está abrindo inscrições para nada menos do que 11 cursos profissionalizantes de arte aqui em Maceió e para Alagoas. E nós vamos conversar com esse entusiasta, professor e diretor da Escola Técnica de Arte da Universidade Federal de Alagoas, Davi Farias, que nos fala e nos convoca a todos para esse importante, esse elenco de cursos, 11 cursos para a profissionalização desses técnicos em arte. Uma honra estar aqui ao seu lado, professor. Bom dia, Fernando. Bom dia, Porlano. Bom dia a todo mundo que está nos assistindo. A Escola Técnica de Arte da UFAO fica aqui na Praça Sinibu, no centro da cidade. É a maior escola, a maior instituição pública de ensino em artes do nosso estado. Então, quem quer se profissionalizar como artista, vem para a Escola Técnica de Artes. Teatro, dança, música, vai o canto erudito, violino, violoncelo, clarinete, saxofone, percussão, piano. Viola. 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 Nós temos produção de moda também. Então, assim, nós funcionamos aqui os três horários. Os cursos, eles são distintos, teatro e dança à noite. À tarde, nós temos todos os cursos na área de música, canto e instrumentos musicais e, pela manhã, produção de moda. Nós vamos até o dia 16 de agosto com as inscrições 100% gratuitas e virtuais. É o nosso segundo processo seletivo que, devido à pandemia, nós estamos fazendo virtualmente. Tanto a entrega dos documentos, que são apenas três, baixar no site da copev.fal.br o comprovante de inscrição, ou seja, você tem um formulário, você preenche e envia em PDF esse comprovante, as fotos do seu RG e o comprovante que conclui o ensino médio. Tem uma coisa boa. Aqueles que ainda estão concluindo o ensino médio, mas vai concluir até o dia 18 de outubro, que é quando inicia nossas aulas, também podem pedir uma declaração da escola que irá concluir. Ou seja, quem está concluindo até o dia 18 de outubro também pode concorrer. Porque o único pré-requisito é ter concluído o ensino médio ou estar concluindo. Professor, nessas restrições, graças à pandemia, nós estamos tendo mesmo virtualmente a participação de todos. Agora, eu entendo que o alagoano, os artistas, especialmente, estão ávidos por palco, por apresentação. E essa oportunidade profissionalizante melhora ainda, porque preenche aí essa ansiedade no mercado de trabalho para esses profissionais, não é? Com certeza. Além do mercado de trabalho, o próprio cidadão percebeu nessa pandemia o quanto a arte é importante. Se não fosse a arte, os filmes, as lives, a música, enfim, o teatro, a dança, a própria moda, para poder nos trazer um pouco de alento e poesia e esperança nesse tempo. Então, aqueles que sonham não só ficar assistindo, mas produzindo, ser o artista, estar na frente das câmaras, dos palcos, enfim, receber os aplausos, ser os novos artistas profissionais de Alagoas, as inscrições estão abertas até o dia 16. Você tem um tempo, gente, de se inscrever, e só a partir do dia 24 de agosto até dia 6 de setembro é que serão os testes. Esses testes que não serão presenciais, para teatro, dança e música, é um pequeno vídeo específico, tem lá no edital o que está sendo exigido. É até um minuto de gravação, carrega no YouTube e é o nosso teste. Em moda, no dia 30, teremos uma prova online, em tempo real, em uma sala virtual. Professor, como foi dito aí, é bom chamar bem a atenção dos interessados, inscrições abertas até 16 de agosto que está chegando. Agora é bom a gente esclarecer bem, deixar bem na mente dos interessados sobre que é a COPEV quem vai estar organizando essa seleção e como fazer para se inscrever. É bom a gente reforçar isso aí. Vamos lá. Então, obrigado, Fernando. É 100% gratuito e virtual. A escola técnica, ela pertence à universidade, é uma escola federal. COPEV.FAO.BR, baixa o formulário de inscrição, preenche e envia para o e-mail eta.fao.gmail.com. O comprovante de inscrição, cópia do RG, na verdade, PDF ou JPG, né? E o comprovante de conclusão do ensino médio. Enviou isso, sua inscrição será homologada até o dia 24 de agosto e é quando inicia o seu teste. Você tem de 24 de agosto até o dia 6 de setembro para enviar um vídeo de até um minuto sobre o seu teste específico, seja teatro, dança ou música. Quem vai fazer moda no dia 30, tem uma prova escrita em tempo real, em uma sala virtual, em um ambiente virtual. É a Universidade Federal de Alagoas, esse celeiro de ciência, de arte, de tecnologia e especialmente para você profissional que quer ter essa grande oportunidade que a UFAO está abrindo para ser um técnico em arte aqui da Escola Técnica de Arte da nossa Universidade Federal de Alagoas. Com as imagens, Chico Nogueira, Fernando Palmeira para a Telemar da Organização Marlon de Mello, canal 525, NET, claro. Coisa boa, né, gente? Se você tem interesse, então faz a tua inscrição, tá bom? E olha só, foi sancionado na semana passada o projeto de lei que torna crime a violência psicológica contra a mulher. Esse é o tema do nosso quadro Penal News. Eu já recebo aqui no estúdio o Bruno Calado, advogado criminalista, e vai conversar com a gente a respeito desse tema. Bruno, muito bom dia para você. Seja sempre muito bem-vindo aqui ao TV Mar News. Em que consiste, então, de fato, esse tipo de violência, Bruno? Bom dia, Paulane. Bom dia a todos os telespectadores do TV Mar News, da TV Mar. Um prazer grande estar aqui com todos vocês. Hoje, trazendo esse novácio delito de violência psicológica contra a mulher, né? Já falamos aqui outras tantas vezes, Paulane, sobre violência contra a mulher, né? A violência física, que às vezes, muitas vezes, é iniciada, tem o estupim através da violência psicológica. E agora, o Código Penal inova, trazendo a violência psicológica contra a mulher como um delito. É previsto agora no rol de crimes do Código Penal. E a violência doméstica, ela consiste justamente em um dano emocional. É um dano emocional provocado pelo cônjuge ou companheiro, certo? A fim de ter a capacidade de modificar ações, comportamentos, decisões, interferir na vida da mulher, certo? Através de meios psicológicos. Então, essa violência psicológica, essa abusividade toda, né? Gerada com intenções de manipulações face à mulher. Bruno, esse crime de violência psicológica, ele vem como base em um termo que muitas vezes a gente tem repetido aqui também, né? É o tal relacionamento abusivo. É isso que acontece? Isso, Paulano. Exatamente. É a definição perfeita para a violência psicológica contra a mulher. O famoso e bastante conhecido, muito mais conhecido recentemente, relacionamento abusivo. É quando temos disparates, né? Parâmetros totalmente distintos de tratamentos e comportamentos entre o homem e a mulher. Ou entre a mulher e sua companheira e seu companheiro, qual seja. E temos essa relação abusiva, né? Quando há manipulações, humilhações, desgastes, deboches públicos em torno da personalidade da mulher. E ela acaba sendo humilhada a ponto de ser violentada psicologicamente. Bruno, de que maneira esse crime, ele é cometido? Você pode trazer exemplos? Sim, sim, Paulano. Há várias ações, há vários meios para o cometimento do crime de violência psicológica contra a mulher. Como eu disse, humilhar, certo? Debochar da mulher, xingar a mulher, manipular, ordenar. Privala também da convivência com outras pessoas seria um desses exemplos também? Privala, exatamente. Privala, inclusive, do direito da liberdade de ir e vir. Da convivência. Não, você não vai sair para cantar. Você não vai se encontrar com suas amigas agora. Fique em casa. Não é hora para que você saia. Então, essa manipulação, esse pseudo direito de posse sobre a mulher, de modo que adentre esse psicológico, a ponto de introvertê-la, de causar-lhe um desconforto comportamental, é justamente a violência doméstica. Então, ela pode se dar por diversos meios. Humilhações, deboches públicos. Muitas vezes, a mulher, em um relacionamento, não trabalha para cuidar do filho. Cuidar do filho em casa é uma atividade que exige muito tempo, muita demônio da mulher. E ali, está ali cuidando do filho e chega o marido tarde da noite e a mulher precisa de alguma coisa e, eventualmente, ele diz, não, você não trabalha, você não ganha o seu dinheiro, ainda fica pedindo coisa a mim. Isso aí é uma espécie de violência psicológica. Há outros meios para se chegar no consenso. Se o companheiro não tiver condição de arcar com certo despenho, com certo gasto com aquela mulher, chega, conversa, não é o momento, estamos numa dificuldade financeira, não estou podendo arcar com esse tipo de situação. Mas humilhar a mulher já passa a ser uma violência psicológica. E a violência psicológica agora é taxada como um crime. É taxada agora como um crime? Está prevista de que forma? Olha, Paulani, há um artigo, é o artigo 147 do Código Penal que traz o crime de ameaça. E esse crime, ele foi, esse artigo já foi inovado com o crime de stalking, que falamos aqui há pouco tempo, que é o 147A. E agora foi inovado novamente com o 147B, foi acrescido pelo 147B, que é justamente o crime de violência doméstica, violência psicológica contra a mulher. Então, o artigo 147B do Código Penal, no rol da parte especial onde são trazidos os crimes, certo? Elencados no Código Penal, há o artigo 147B, que traz o crime de violência psicológica contra a mulher com a pena prevista de seis meses a dois anos. E é importante dizer, Paulani, que as medidas para inibir a violência psicológica pode haver até determinação eficaz de um afastamento imediato do companheiro face à mulher. Porque é a partir desse relacionamento abusivo, é a partir dessa violência psicológica que surge a violência física e que tudo aquilo se agrava. Exatamente. Você falou uma coisa muito crucial, né, Bruno? É o início da violência física, que muitas vezes combina, inclusive, com a morte ou a incapacidade da mulher, né? Exatamente. Quando a gente fala sobre a violência psicológica contra a mulher, Bruno, a gente se depara com o seguinte. Quando a mulher sofre uma violência física, ela consegue fazer o exame, por exemplo, de corpo de delito e mostrar que ela foi agredida. Mas como a mulher vai dar parte, denunciar o marido que comete violência psicológica contra ela, quando a gente não consegue ter provas desse tipo de crime? Como é que funciona? Olha, Paulani, é uma pergunta muito interessante, certo? É um liame muito perigoso separar a verdade da mentira numa situação como essa. Sabemos que muitas mulheres usam dessas, vamos dizer, prerrogativas dessa fragilidade que é peculiar da mulher com relação a esse tipo de violência para se vingar de alguma coisa do marido. De repente, aquela mulher descobre uma traição do marido e começa, já vi casos da mulher se automutilar e chegar numa delegacia da parte do marido, certo? Noticiar o fato, a autoridade policial alegando ter sido agredida pelo marido como uma forma de represário. Então, é muito mais perigoso também a violência psicológica porque não há nem como provar. Aquilo é muito subjetivo. Então, não havendo gravações, não havendo filmagens, não havendo testemunhas, a palavra da mulher é que vai valer como prova. Então, é importante que aquilo seja analisado como um contexto, como um todo. A mulher relate fatos verídicos que tenham acontecido. De repente, a personalidade do companheiro já é conhecida por casais, amigos, por familiares. Então, a mulher tem que se preocupar em robustecer aquelas provas para tornar a verdade aquela narrativa fática. Então, é algo muito perigoso, é algo que deve ser analisado de forma minuciosa. Até porque é alguém que pode ser incriminado por um crime que jamais tenha cometido. Então, a mulher deve sempre ser pautada pela verdade para fazer uso dessa proteção a esse bem jurídico, que é a sanidade mental. A sanidade mental, a saúde mental da mulher. Muito bem. Bruno, muito obrigada pela tua participação aqui no TV Mar News. A gente volta a se encontrar na próxima semana, tá bom? Eu que agradeço, Paulane. Muito obrigado a todos. Tenham um ótimo dia. E a gente segue falando sobre violência aqui. O SEDECA cobra do governo de Estado a execução do plano de prevenção à violência. Quem traz mais detalhes para a gente agora ao vivo é Viderlan Araújo. Viderlan. A gente está com dificuldade de fazer a conexão com o vivo, mas nós vamos então para um rápido intervalo, mas voltamos daqui a pouquinho então com a participação ao vivo de Viderlan Araújo. É já já. O SEDECA. O SEDECA. Obrigado.